Olha, em outra avenida de Maringá, uma professora morreu atingida por um ônibus do transporte coletivo aqui de Maringá. Vem a ver os detalhes. Mais um acidente violento, meu Deus do céu. E a professora muito querida aqui na cidade morreu. Coloca a reportagem no ar. Rosélia de Fátima Buller havia completado 49 anos. A professora que recebeu parabéns dos amigos de trabalho e dezenas de mensagens como muita saúde, paz e muitos anos de vida, infelizmente foi vítima de uma fatalidade. A professora acompanhada do esposo de uma das filhas. Eles estavam na pizzaria quando, a caminho para o veículo, passaram por aqui, por esse canteiro central, na avenida Tuiuti, uma das vias movimentadíssimas aqui de Maringá. A professora percebe que o fluxo de carro é grande. E foi nesse exato momento em que o coletivo estava passando. O carro da família estava estacionado onde agora se pejou. Ao entrar o pai, uma das filhas e a professora, onde estava se preparando para embarcar no carro, foi nesse espaço de tempo que aconteceu o pior. O condutor do ônibus teria relatado aos policiais de trânsito que não viu Rosélia no momento em que ela estava ao lado do seu carro. Mesmo sendo levada para o Hospital Santa Rita, os médicos fizeram de tudo, embora os ferimentos foram muitos. E infelizmente, a professora que lecionava na escola municipal Ariovaldo Moreno, aqui em Maringá, não resistiu. Só de lembrar dos momentos importantes, a amiga de Rosélia e coordenadora da escola, levou um choque ao safer da notícia. Você dá um tchau numa sexta-feira, desejando um bom final de semana, um feliz aniversário. E no pós-aniversário, você recebe a notícia do falecimento de uma pessoa tão querida. Então isso deixa a gente muito abalado. A vida nos ensina a dizer adeus às pessoas que amamos, sem tirá-las do coração. Foi o que descreveu a amiga. As lembranças são as melhores possíveis. Uma pessoa ética, competente, maravilhosa. Foi uma grande amiga, além de profissional, uma grande amiga que é a família que nós perdemos.